Olha pra você do Comprealto, hein? Avenida Dom Aguirre, atrás do Habibes, você vai encontrar na Porfírio Doleiro 715, Unidas Seminovos, caminho pro estádio municipal Walter Ribeiro. Em Santa Rosália é muito fácil, com o telefone na sua tela, que é o 3212 7202, e o WhatsApp também está na tela pra você, vai anotando, hein? Porque hoje o WhatsApp é muito mais fácil pra você fazer um contato, é o 998144271. Tem carro pro trabalho, pro lazer, pro dia a dia, tops e linha, completos com condições especiais, confira! Pra começar tem Kangoo, é, Renault Kangoo Express, carro tá com baixa quilometragem, tem ar, tem direção completa, completa 2015, com 50% de entrada, você vai pagar só 599 reais mensais. Essa Kangoo tá prontinha pro trabalho, perde tempo não, vai ligando, vai anotando o WhatsApp, porque agora eu vou falar pra você dessa L200, é uma Mitsubishi sensacional, uma Triton, carro lindo, olha, 2015, muito nova, hein? Completa e econômica, 4x4, diesel, confira o preço pelo telefone, eu venho aqui na loja fazer um test drive, venha conferir, porque realmente tá imperdível! Lembrando que tem carro aqui na loja com até um ano de garantia, é só você consultar a equipe de vendas e você vai ver que maravilha a Unidas tem pra você. Vamos dar um up na sua garagem, no seu dia a dia, com esse Upmove 1.0, um carro super econômico, espaçoso, acredite! Venha fazer um test drive, venha conhecer esse carro de perto, 2015, completo, claro, com pequena entrada e você vai pagar apenas 799 mensais desse Upm. Esse Upm pode ser seu essa semana, hein? E também esse Gol que já tá na tela, Gol prata metálico 1.0, 2015, claro, completo de verdade, a partir de R$ 26,490. Dá financiamento também ou troca, então traga o seu usado, porque aqui viabilizamos o seu usado muito bem na troca. Pra falar de qualidade, olha que Ford Fiesta legal, hein? É um Sedan 1.6, esse carro tá lindo! Ele é 2014, claro que ele é completo, com muito espaço, conforto e economia, pequena entrada e mensais de R$ 6,99. A qualidade que você precisa e a segurança que você merece aqui na Unidas Seminovos. O endereço tá na tela, essas ofertas são imperdíveis e tem muito mais aqui na loja. Acesse o site e confira mais em seminovosunidos.com.br. Um ano de garantia, confira com os vendedores. A entrada facilitada é até seis vezes no cartão e seu usado viabilizado na troca, então perde tempo não. Acelera pra Unidas Seminovos, você também!